olá olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal já vou puxar no microfone um pouco mais perto aqui olha só no vídeo de hoje é muito mais muito legal mesmo porque eu quero mostrar para você você que tá usando o typebot se você não sabe o que é o typebot é uma ferramenta que é sério para atendimento e criação de fluxos onde ele vai conversar com teu cliente do início ao final para uma para resolver um atendimento ou para finalizar uma venda em dependendo do negócio que você tem então o que acontece hoje em dia você consegue criar fluxos dentro do typebot e também tem a opção claro que todo mundo muitas pessoas estão procurando é ter fluxos prontos aquele que você simplesmente sobe na tua estrutura sobe ali no site tá falar no site porque se você fala as estrutura a pessoa pensa nossa é uma estrutura deve ser bem complicado para fazer não você simplesmente vai fazer download vai baixar esse fluxo e vai subir ele eu vou mostrar na prática só um pouquinho você vai subir ele aí no site e pronto ele tá todo prontinho montadinho para você pode você usar este mesmo mudando algum link ou você pode editar ele deixando no formato do jeito que você quer para o teu nicho de atuação teu negócio do qual você trabalha tá então olha só vou mostrar aqui na tela para você a gente tem aqui eu tá vou estar mostrando para você um pacote é de pec tá pronto com mais de 700 fluxos é isso aí cara é mais de 700 fluxos pronto ou seja tudo que tu imaginar tudo que tu pensar tudo que tu quer vai ter dentro desse pacote aqui tá e lembrando também claro que o link para quem quer ter vai estar ali na descrição especial pequenininho então vai estar ali na descrição do vídeo para você corre lá baixa esse pé aqui porque cara é automação hoje com typebot é o xodózinho do pessoal do marketing digital afiliados empresas serve para tudo e é o que mais pessoal tá usando hoje os packs aí é os fluxos do typebot tá então fica por dentro e vai lá antes de ir para tela só quero te fazer um convite aqui se inscreva no canal clica aqui aqui embaixo no botão vermelhinho se inscrever não esquece de ativar as notificações para você não perder os vídeos novos que aqui chegam e olha só se inscreve porque assim você vai ficar por dentro de tudo que rola sobre automações tá marketing digital ainda extra e muito mais então vamos lá agora sim vamos lá para tela que eu mostrar para você tudo que tem tudo que você vai estar recebendo e também vou mostrar como é muito fácil para você subir é um fluxo ali na tua ferramenta tá ok o pessoal já estou aqui na tela para mostrar para você são várias pastas tá que você vai estar recebendo eu vou abrir uma aqui só de fluxos variados mesmo e quando você abre já tem aqui a fluxos variados e temos aqui ó vários vários tá é não aparece nem uma imagenzinha é assim mesmo formato jason tá que você acaba recebendo então você pode estar vendo aqui que tem ó vários aqui ó a captação de empreendedores você tá alguns aqui só para vocês entenderem tá consultas para terapia tratamento de pele detetive espião o leão feirão limpa limpa nome é é alguns tem vários formatos tá então aqui é pode ver que esses detetive espião tem vários porque aqui são vários formatos de um diferente do outro né consulta para emagrecimentos pode ver que tem bastante aqui ó a receitas para perder peso viagra feminino dor de joelho tem alguns nomes aqui que estranho até de falar mas ganhar dinheiro é males do estômago é tal a saída de dívidas controle de média indenização saque fgts chá saque a barriga hot pack que são produtos black né para quem trabalha com isso consulta de tal hot pack energia solar matrículas refluxos consultoria de clínica consultório clínico né mensagem de fé aí que legal mensagem de fé receita 30 receitas alimentação segurança eletrônica app de dinheiro cara imobiliárias incorporadoras donos de delivery vaga de aluno consulta importação de iphone consultoria de tal tal mais black advogacia arquitetura design energia solar já foi falado consultor energia consulta gratuita clínica consulta cara é muita coisa só nessa passa passa aqui tem um montão de fluxo pronto aqui que você pode tá vendo aqui doutora tal doutora dropshipping e book day trade encapsulado é e-commerce detox é aqui derrote também e ptv inteligência imobiliária incorporadoras imobiliária cara hotel tem muita coisa aqui é se eu fará parar para mostrar tudo para vocês é é muita coisa tá muita coisa são mais 700 fluxos prontinhos aqui que você vai subir ali no typebot e vai começar a usar como você quiser deixa eu mostrar para você como que você sobe esses fluxos aqui ali no typebot vou usar um exemplo aqui tá vou aqui ó vou fechar aqui ó vou minimizar vou abrir o site aqui estou abrindo aqui o meu typebot aqui ó tá tá abrindo ele aqui para mostrar para você como é simples demais para você subir um fluxo aqui tá que eu tenho alguns aquele modelos aqui e olha só você vai abrir ali lembrando vai ter um vídeo tá mostrando como que se você cria uma conta no typebot assim que você adquire um peck você leva você vai ter vídeo de como que você cria uma conta aqui no typebot e também como se sobe fluxo aqui para usar e como editar então fica tranquilo enquanto isso mas aqui claro que eu vou aproveitar já te mostrar vocês depois que você criou a tua conta no typebot que é só acessar esse aqui ó typebot.io você vai criar uma conta pode usar sua conta do gmail e tudo mais para logar vai abrir essa essa aba aqui sem esses esses fluxos abertos aqui ó tá sem isso vai só aparecer esse botãozinho aqui você vai clicar nele e vai aparecer aqui ó tá importe e file tá tá inglês aqui se você abrir deixa eu voltar aqui você abriu aqui tua ferramenta né tá aqui tá inglês create a typebot você vem aqui em settings membro e vem aqui em settings setinha sempre contém a linguagem né não tá aqui então ele tem preferência e aqui ó inglês você vem aqui coloca português brasil tá pronto tá resolvido agora está aqui ó criar um typebot tudo português ficou fácil né ficou show clica aqui ó importar um arquivo começar do zero você quer criar um fluxo do zero começar a partir do modelo tem os modelos prontos também dentro aqui do typebot mas que não são muito legais né e importar um arquivo então você clica aqui importar um arquivo você lembra que a gente abriu aqui ó né abrimos aqui ó deixa eu deixar igual tava lá então ó por exemplo que eu vou pegar aqui um esse aqui ó esse pode remédio um gotas afilhado do cauta se quer de afilhado tal de gotas é um produto de venda acho olha aí pessoal é áudio em gotas afilhado é de algum produto afilhado tá que abriu aqui ó então tá aqui ó fluxo prontinho ó todo prontinho tá já pedindo o nome da pessoa qual seu nome é tal telefone vai pedir aqui telefone como com certeza aqui ó zumbi vai conversando com a pessoa tem áudios que nesse fluxo aqui tá acrescentado é mais áudios aí tem aqui uma matéria que foi colocado ou seja esse esse fluxo aqui tá prontinho ó tá prontinho aqui ó tá aqui ó prontinho quero diminuir o tamanho um pouco posso fazer isso aqui ó diminuindo tá subir para cima para baixo diminui se quiser ver melhor né o tamanho dele olha um fluxo bem completo um fluxo muito top tá olha que fluxo tá lembrando que você vai fazer nada você não precisa fazer nada você simplesmente vai pegar esse fluxo aqui vai ver se tá tudo certinho se você quiser mudar alguma coisa deixa eu aumentar aqui ó se você quiser mudar alguma coisa você clica em cima ó e pronto a muda aqui é tem alguma escrita aqui ó que você queira mudar ó clica em cima e edita é muito fácil você simplesmente faz tudo isso se depois você quiser usar esse fluxo aqui você vai clicar em publicar e pronto ó e para salvar não precisa fazer mais nada é só clicar aqui para voltar tá e olha só já ficou aqui salvo aqui ó tá já tá aqui se você clicar novamente nele vai abrir aqui ó tá fazer mais um exemplo aqui para vocês para vocês entender bem legal ó ficou aqui ah não quero mais esse fluxo aqui não quer mais esse fluxo aqui você clica aqui nos três esquinhos clique em apagar e ó pronto sumiu o fluxo é detalhe importante acabei esquecendo mostrar aqui que é ó e olha só na prática como ele funciona esse fluxo aqui então é o de gotas aqui olha só para você visualizar como tá ficando como que ele é você clica aqui ó visualizar simples né clica aqui e olha só ele vai começar aqui ó e olha aí ó é assim que vai aparecer tá um visual aqui ó no fundo parecendo que a pessoa tá conversando com o no whatsapp né aqui para pedir no nome eu vou colocar qualquer coisa aqui tá só para não para nós fazer rapidinho olha só chamou aqui pelo nome tá eu eu coloquei eu coloquei eu coloquei isso aqui ela colocou aqui prazer tal tal qual é a idade vou colocar aqui a uma idade aqui qual é o whatsapp aí você tem que colocar aqui tá alguma coisa que eu vou colocar aqui vamos ver aqui ó e aqui é chamaria pelo nome né é o que eu coloquei aqui tá falando isso aqui é o que mais incomoda então aqui ó você faz a escolha né vai perseguindo esse é isso é o fluxo é ele vai conversando é um robô que vai conversando com a pessoa que uma automação que vai conversando com a pessoa normal coloca aí é e olha só ó zumbido no ouvido ou dores no ouvido que a noite fica aquele chiado que parece até uma cigarra e aí enviou um áudio agora aqui ó bem legal né você gostaria de acabar com esse problema de uma vez por todas aí aqui ó sim quero tal esse é o fluxo é mais comum do que parece isso é o fluxo é assim que ele funciona a notícia e ele vai conversando olha só aqui ó aí mostra uma matéria e tal aqui né então tem um delay de segundos para deu tempo da pessoa começar a ler né ele aqui ele depois volta a conversar com a pessoa ó ó e aqui tem um vídeo zinho né para ouvir né se clicar então é assim pessoal que funciona o fluxo tá pode ver que vai conversando interagindo com o teu cliente aí tá tá agora vou pegar mais um vamos colocar mais um aí e vamos pegar mais um aqui pessoal lembrando que estão todos denominados lá tá escolher esse aqui ó aí clica em abrir olha aqui ó foi selecionar para uma consulta gratuita então aqui ó já tá aqui ó fluxo prontinho tá mais um fluxo prontinho aqui ó matéria e tal né acho que ele termina aqui ele é bem curtinho não aí que eu gostaria de conhecer esse tratamento natural vai conversando com a pessoa olha aí cara outro fluxo aqui ó olha aqui é muito completo ó para venda de produto tá ó é a venda de produto e aí cá é encapsulado com certeza aqui ó então olha só que legal tá aqui ó e aqui tem então início de check out já até e você faz o que aqui que você clica aqui ó e muda o o pixel se você quer você coloca o teu pixel aqui ó tira o pixel daqui pronto aqui o link de venda aqui é o link ó aqui é o rl do site no caso a página de venda ele colocou a página de venda aqui você pode estar colocando a tua página de venda aqui então tá prontinho aqui também e tem vídeo onde que a gente mostra bem é no curso depois que quem quiser robô automático como se faz uma integração via o whatsapp também tá então essa aqui é uma integração muito legal muito bacana você clica aqui em publicar caso você quiser usar e quer salvar o nome você coloca aqui ó a por exemplo aqui ó uma consulta e pronto colocou o nome aqui ó para tu salvar e clica aqui ó aqui já tá aqui a consulta e pronto essa dessa forma que você sobe então viu que é muito simples basta você ter o pé aqui com todos os fluxos prontos para você simplesmente subir aqui no typebot lembrando que é muito fácil criar uma conta simplesmente simplesmente igual criar uma conta de qualquer outra plataforma e subir o teu fluxo aí muito bem viu só é muito muito e muito fácil tá então agora se você tem interesse se quer ter aí mais de 700 fluxos prontos o link vai tá aqui na descrição do vídeo tá lembrando eu vou fazer o seguinte também se você não sabe usar o typebot quer aprender a usar ele vou também tá deixando o link do seu curso robô automático tá aqui você ali dentro usa o typebot aprenda usar ele é criando fluxos você vai aprender a criar fluxos a integrar com outras inúmeras plataformas vai aprender a fazer automações integrações e muito mais tá você não quer curso não quer aprender se quer direto os fluxos só quer eles vou estar deixando o link na descrição também somente dos fluxos o link ali embaixo então beleza qualquer dúvida também pode deixar descrição do vídeo que eu vou ter maior satisfação responder você tá ok fico por aqui então aguardo você já no próximo vídeo grande abraço foi